O Inova Telecom mobilizou a indústria do setor. Quais são os passos? Como que ele está acontecendo? O Inova Telecom é um marco, eu diria isso. Nós implantamos toda aquela metodologia das famílias dos editais Inova, em que a gente junta os instrumentos reembolsáveis, não reembolsáveis, organiza toda a demanda junto, FINEP, BNDES, os ministérios, para ter uma única porta de entrada para processar todos os plates daquele setor. Então, o Inova Telecom foi construído nesse aspecto e nós dividimos o Inova Telecom em duas modalidades. Uma modalidade que era para as empresas apresentarem projetos para o desenvolvimento de produtos e processos. Basicamente, elas podiam se juntar com empresas parceiras ou desenvolver sozinhas um produto, um processo. E uma outra, a modalidade 2, que era para as prestadoras de serviço telecom. Qual é a diferença dessa modalidade? As prestadoras de serviço telecom, elas não desenvolvem os seus produtos. Elas desenvolvem alguns softwares, mas elas não fazem os seus equipamentos de telecom. Então, nós fizemos um financiamento cruzado. Ela recebe os recursos para fazer uma encomenda tecnológica de uma empresa nacional para desenvolver o produto que ela precisa. E não é só o desenvolvimento, a gente pode ir até uma etapa de piloto. Então, imagina que uma determinada operadora de telecom precisa testar ou validar esses equipamentos numa determinada região que precise de 100 células de celular, de transmissor celular, para testar. A gente pode financiar até essa etapa. Então, isso foi uma mudança radical na forma como a gente tratava esse tema. Porque muitas vezes as empresas desenvolviam os equipamentos e depois as prestadoras de serviço telecom não compravam. Ou por uma falta de capacidade para atender essa demanda, ou por outras razões. Porque o chinês era mais barato do que fazer isso. Então, o que a gente fez agora é tentar criar um mercado também para isso. Assim como no Inova Farm, que nós usamos o poder de compra pública do Ministério da Saúde para dar mais força na chamada, aqui a prestadora de serviço telecom entraria com o seu poder de compra, ou já com a sua necessidade de mercado, sendo atendido pelas empresas que vão fazer desenvolvimento. O edital estava previsto em três fases. Uma etapa que era a carta de manifestação de interesse em que as empresas diziam ó, eu tenho interesse em participar. E mais do que isso se pronunciava. Eu sou uma empresa líder, eu sou uma prestadora de serviço telecom, eu sou uma ICT ou uma empresa parceira. A empresa parceira, ela não pode receber o recurso diretamente, ela precisa estar associada a uma empresa líder. Então, foi uma etapa de habilitação. Uma etapa que foi um workshop que nós fizemos junto com o BNDES para explicar todas as normas do edital e fomentar que as parcerias fossem feitas. E agora uma etapa que é uma avaliação do mérito das propostas e a construção do plano de suporte conjunto. Porque, como envolve diversas formas de recurso, reembolsável e não reembolsável, recurso BNDES, FINEP, diversos ministérios, a ideia é ter um resultado que não é só uma lista das empresas. Mas cada uma das empresas segue também em qual a divisão dos recursos, quanto vai ser de subvenção, quais são os subprojetos aprovados, quanto é de crédito, quanto pode ser de participação. Então, a gente vai montar toda essa estrutura para dar um resultado em um tempo bastante curto. Qual é esse prazo? Quer dizer, o jornalista gosta de saber, você tem uma ideia de quando as empresas beneficiadas, contempladas vão ser anunciadas? Nós vamos fechar todo o processo agora no mês de junho. E, a partir daí, fechado o processo com a identificação de cada uma das formas de financiamento, crédito, subvenção, participação, começam a entrar os projetos internamente. A FINEP tem trabalhado no FINEP 30 dias, que foi uma revolução na forma do governo se relacionar com as empresas. Nós temos que dar a resposta em 30 dias. Como o mérito já está aprovado, nós vamos só analisar a parte de crédito e tocar o projeto para a contratação. Então, a ideia é que seja muito rápido que a gente consiga contratar os projetos nesse segundo semestre. Houve uma manifestação das empresas? As empresas estão interessadas em ter acesso à Inova Telecom? Nós recebemos, na etapa de manifestação de interesse, uma demanda de R$ 7 bilhões. Mas, como era uma manifestação de interesse, basta dizer, eu tenho interesse, mas não era a demanda real. Nós recebemos, fechou no dia 5 de maio, quer dizer, é muito recente, a etapa de recebimento de propostas. Nós recebemos 44 propostas, que totalizam R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões. Quer dizer, a expectativa de R$ 1 bilhão e meio que a gente tinha foi superada. A gente achava que teríamos entre 30 e 35 propostas. Então, nós tivemos 44. Um dado importante, nessas 44 propostas, 9 são de prestadores de serviços de telecom. Nós tínhamos, a princípio, 17 habilitadas, sendo que das 17, 4 eram a mesma empresa, com o CNPJ diferente. Então, eu considero que de 13 prestadores de serviços de telecom, nós tivemos 9 submissões, o que é bastante importante e que representa uma demanda de R$ 1 bilhão. O outro R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e R$ 200 para as prestadoras, é R$ 1 bilhão das empresas. Nesses projetos das empresas líderes, a gente percebeu que 71% dos projetos têm a participação de empresas parceiras. Então, todo o nosso esforço de fomentar a parceria e trazer toda a cadeia junto, que são as universidades, trazer as empresas, deu certo, porque a demanda foi muito grande. Como nas prestadoras de serviços de telecom, na modalidade de 2, era obrigatório ter uma empresa, então todos têm parceria. Então, eu tirei essas, porque essa era obrigatória, mas 71% das que era opcional ter parceria, 71% optaram por fazer parceria, o que é bastante importante. Com a Inova Telecom, o Brasil vai ter condições de ter uma indústria nacional de equipamentos de telecomunicações? Porque hoje as operadoras afirmam, de uma certa maneira como um todo, do que a indústria brasileira não tem capacidade para atender a demanda solicitada. Vocês acreditam que com isso o Brasil passa a ter uma indústria capaz? Eu acho que é fundamental, até por uma questão de segurança nacional, que a gente tenha a indústria nacional de equipamentos de telecom. Nós vimos no ano passado toda a repercussão em função do caso Snowden. E ficou muito claro que precisamos ter, sim, uma indústria de equipamentos nacionais que garantam a segurança da informação que trafega no nosso país. Então, acredito que a gente tenha essa possibilidade. Ao trazer as prestadoras de serviços de telecom para dentro de uma chamada pública pela primeira vez, nós demos um primeiro passo nesse sentido. Obviamente que em todo o mundo são poucas empresas que dominam o mercado. e talvez o Brasil tenha que se preparar e escolher de alguma maneira como essas empresas vão se organizar para ter um grupo forte, empresarial, que possa concorrer e suprir toda a demanda das prestadoras de serviços de telecom e, no que não são só as prestadoras, mas de governo, das prefeituras, enfim, atender ao mercado de telecomunicações do Brasil. Você está dizendo que seria o momento também desses fornecedores locais pensarem em possíveis fusões e aquisições para que juntos pudessem se crescer, se agigantar diante dos rivais estrangeiros e até mesmo ir claramente contra os chineses? É um caminho. Eu não diria que é o único caminho, mas é um caminho viável e tem bastante boa vontade do governo em fazer isso. A FINEP finalmente começou a poder fazer participação, então a gente vai querer fazer participação nas empresas, temos recursos do Ministério das Comunicações para fazer participação em empresas de telecom e vamos exercer esse nosso direito de fazer, mas, ao mesmo tempo, as empresas têm que decidir como é que elas vão atuar. Hoje, cada empresa trabalha de um determinado nicho e, muitas vezes, qualquer passo a mais que ela dela embarreira com uma outra empresa. Talvez seja a hora das empresas começarem a pensar também como é que a gente vai trabalhar junto, pode ser uma fusão, uma aquisição ou contratos, ou uma forma de atender determinados contratos em escalas que elas não conseguiriam fazer. Mas a cooperação vai ser fundamental para que a gente possa ter uma empresa, uma indústria de equipamentos de telecom forte no país. Os provedores internet ficaram de fora do Inova Telecom? Eles poderiam participar como prestadores de serviços de telecom. A gente, a princípio, tinha trabalhado com operadoras, concessionárias, abrimos para não deixar de fora exatamente os provedores de internet. Então, era franqueada a eles a participação nesse edital. E eles entraram? Poucos. Eu diria que poucos dentro da demanda que tinha. Obviamente que a capacidade de pagamento, porque é um edital conjunto de crédito com subvenção e não reembolsável. Então, a capacidade de pagamento define um pouco a possibilidade de entrar ou não. A gente até acredita o seguinte, que provavelmente esses provedores de internet possam entrar em alguns projetos obedecendo essa mesma lógica, mas junto com os parceiros regionais. E a gente está à disposição para passar essa tecnologia de avaliação de cadeia para os parceiros regionais, para que eles possam analisar os projetos da mesma forma que nós fazemos lá na FINEP. André, uma das questões hoje que o mercado coloca nesse novo posicionamento da FINEP é que apenas as grandes empresas acabam sendo beneficiadas porque elas têm a possibilidade de oferecer garantias. As pequenas e médias empresas não têm esse acesso, não têm patrimônio. Até que ponto a FINEP é um incentivador só das grandes empresas e se realmente as pequenas e médias empresas estão fora desse radar. A FINEP tem uma preocupação muito grande com as pequenas e médias empresas, pequenas, microempresas principalmente. Hoje, da forma como foi construída a política operacional, a FINEP passou a atender diretamente as médias e grandes empresas e através de parceiros regionais, as pequenas e micro. Por que isso? Por uma questão, primeiro, de capilaridade. A FINEP está sediada a sede da FINEP é Brasília, mas o principal ponto de trabalho é o Rio de Janeiro com um escritório em São Paulo. Então, o que acontece? Não dá para imaginar que esse grupo de 500 funcionários, 500, 600 funcionários em São Paulo e Rio vão conseguir entender ou conseguir perceber todos os projetos inovadores que tem no país. Então, o que a FINEP fez? Ela passou a trabalhar com os parceiros regionais porque eles estão mais próximos e eles podem viabilizar a questão do crédito. Muitas vezes, as empresas de menor porte não têm garantias reais para oferecer em contrapartida aos financiamentos que elas pretendem contrair. No entanto, como elas já têm relacionamento com os bancos regionais, elas conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila. Em 2013, a FINEP repassou para os parceiros regionais R$ 1,2 bilhão para as operações de crédito e subvenção. É um recurso bastante expressivo para trabalhar dessa maneira. Mas a ideia é que a gente expanda ainda mais porque para ser eficiente nós precisamos descentralizar. Não dá para imaginar que a capacidade de atender a toda a demanda de inovação do país possa ser atendida por 400, 500 pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Uma prova disso, da necessidade, da demanda por inovação, é quando a gente pega o Inova Empresa. foi um programa lançado pela presidenta de um pouco mais de R$ 32 bilhões em que a gente achava que não teria uma demanda de inovação no país desse porte. Nós percebemos que essa demanda foi superior a R$ 90 bilhões. Então, precisamos sim olhar mais para essas empresas, mas quem vai conseguir atender de uma maneira mais adequada são os parceiros regionais que estão mais próximos dela. Tem essa capilaridade que ajuda que o processo seja mais rápido e que a gente consiga atender de maneira melhor. Quem são esses parceiros regionais? São bancos regionais, são fundações de apoio à pesquisa. Cada estado tem os seus parceiros. Temos dois programas, um é o Inova Cred que trata exatamente do crédito, operações de crédito reembolsável. E aí, hoje nós temos, se eu não me engano, 10 parceiros já credenciados. Faltando, eu acho que falta apenas a região centro-oeste para a gente ter em todas as regiões do país parceiros que possam atender. E temos também o Tecnova que faz subvenção, que é recurso não reembolsável para empresas, que é feito com os parceiros regionais, que aí são as fundações de apoio, normalmente, de cada estado que trabalham dessa maneira. Mas a gente vai credenciando um a um. O Brasil está pensando em fazer inovação? Estamos trabalhando muito nesse sentido. O que a gente percebe é que fazer inovação não é só uma questão de querer, é uma necessidade. Se a gente pretende ficar no mercado, pretende crescer, a inovação faz parte do fluxo. O que a inovação te dá? A gente inova para tentar ter um monopólio temporário em um determinado mercado. Então, isso é um processo contínuo. Porque você faz uma inovação, as empresas vão copiar ou vão, de alguma maneira, substituir aquele teu produto e você vai ter que fazer um novo ciclo. Então, é o caminho natural fazer inovação. E aí, define a inovação de uma maneira clara. Hoje, tudo é inovação. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê a palavra inovação. Mas será que, de fato, ela está sendo empregada da maneira correta? Inovação para a gente é introdução de um novo produto, um novo processo ou serviço no mercado ou para a sociedade. Se enquanto é, você desenvolve um produto e esse produto não chega no mercado por qualquer uma das razões, não tem uma inovação. Ele não chegou a quem devia. Então, o nosso trabalho é, por um lado, ver as empresas, desenvolver as tecnologias, mas não é tecnologia pela tecnologia. É a tecnologia para o uso cotidiano para a sociedade.